Marca muito a minha vida, a vida da Letícia. Quando eu era criança, eu sempre fui, nasci em um lar cristão, minha família, minha mãe, tudo nasci em um lar cristão. Deus usou uma irmã lá da nossa igreja e disse pra mãe cuidar muito bem de mim, que Deus tinha o mesmo projeto na minha vida. Só que eu fui crescendo e o inimigo tentou interromper esse projeto. Eu quero, por que eu estou contando isso? Em rápidas palavras. Eu quero dizer pra mocidade que aconteceu algo comigo que não foi... Pastor, tu sabe quem que mata crente? Os próprios crentes, que às vezes não vigiam e matam os crentes, não é verdade? O que aconteceu contigo, Wesley? Eu fiquei moço, meu pai era muito bem de vida, financeiramente, mas aconteceu algo errado, nós perdemos tudo que tínhamos e viemos embora pra cidade. Chegamos na cidade, a mocidade não abraçou, rejeitou. Porque não tinha nada. E você sabe que no Brasil muita gente avalia a gente por a roupa que tu anda, por o carro que tu anda, por isso não é verdade? E foi o que aconteceu comigo. Me rejeitou só que o mundo abraçou. Diabo não traz ideia. Fiquei cinco anos, não paguei preço que tu não tem, gostando que eu paguei. Por que eu estou dizendo isso? A mocidade, quando você vê alguém... Eu estou falando isso como um conselho, tá? Porque dessa mocidade vai sair futuras mulheres de pastores, de obreiros, líderes de jovens. Eu sempre que eu obreio, eu dirigi os jovens ali na nossa cidade durante um ano. Eu peguei com cinco jovens dentro de um ano, mas entrei eram com 37. Aconselhando, orando, jijuando, com compromisso na obra de Deus. Porque se você fazer a obra de Deus relaxadamente, não pega. A casa de Deus tem que ter decência e ordem. O que aconteceu? Me jogaram pro mundo, o mundo abraçou, paguei preço. Mas quando Deus tem um projeto na minha e na tua vida, não adianta o inimigo querer te lançar a fora. Ele pagou preço pra mim quando eu estava lá dentro dos bairros, nas prostituições. Só não caí em droga, mas o resto do que você pensar, eu caí. Deus me resgatou lá do mundo do pecado e me trouxe pra cima do filho de família. Quando eu comecei a namorar com a Letícia, eu estava, sabe aquele morno assim? Bem morno, mais pra gelado que pra quente. E ela começou a orar, a ajudar, o sol, a manha, a família. E Deus foi jogando o que não prestava pra fora e foi fazendo o vaso novo. E hoje estamos aqui pra adorar a Deus. Amém? Então esse ano que eu vou louvar, meu irmão, fala muito comigo. Porque eu estava jogado no lamaçal do pecado e ele não veio lá. Esse é o Deus que vai ser bom. Pega aquele que não presta e faz um pra adorar a ele. Amém? Aleluia. Dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinho e vou ter que me virar. Aleluia. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. Aleluia. 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 Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez Aleluia! De repente sinto sua graça Sua voz, quanta fé, meu Deus Aleluia! É, te dizendo vai É, te dizendo vai Eu vou beber na água, eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente, você é campeão Deus vai andar comigo pra me ajudar No meio do deserto, na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou lhe dar Deus, pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã, Deus vem Aleluia! Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Tudo Aleluia! Ele está diagnosed Alemão, Jesus